O Bata Todo mundo é louco, todo mundo é louco Ai, Carminha, ai, Carminha Todo mundo é louco, todo mundo é louco Cadê Jajá? Saiu, cadê João? Sumiu, cadê Dibiu? Tá lá, cadê seu dão? Sei não Ai, Carminha, ai, Carminha Todo mundo é louco, todo mundo é louco Cubata na voz de Jerônimo Timbalata é a voz do sopro Todo mundo é louco, todo mundo é louco Todo mundo é louco, todo mundo é louco Ai, Carminha Ai, Carminha Cadê Jajá? Saiu, cadê João? Sumiu, cadê Dibiu? Tá lá, cadê seu dão? O sono tá profundo Chama a Tereza Zeca costurou o amor Tá uma beleza Mamãe me deu paixão Mamãe me deu razão Mamãe, fronze, namora no meu coração Mamãe me deu paixão Mamãe me deu razão Mamãe, fronze, namora no meu coração Como é que é Ai, Carminha Ai, Carminha Todo mundo é louco 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 Uau!